Me disse que era tudo o que sempre quis E que os momentos do meu lado ela ficava mais feliz Mas um dia o coração sentiu que teu sentimento se iludiu E viu que não era bem assim Você viu que o amor é demais Que as vezes a paixão te faz se confundir O bem que era virou mal O vento vira temporal Não deu pra fugir Me disse que os nossos sonhos já não valem nada mais Me disse que agora tanto faz E que já me esqueceu Me disse que já passou da conta e não vai mais voltar atrás Ah, e agora tanto faz E que quem perdeu fui eu Me disse que era tudo o que sempre quis E que os momentos do meu lado ela ficava mais feliz Mais um dia o coração sentiu Que o teu sentimento se iludiu E viu que não era bem assim Você viu que o amor é demais Que as vezes a paixão te faz se confundir O bem que era virou mal O bem que era virou mal O vento vira temporal Não deu pra fugir Me disse que os nossos sonhos já não valem nada mais Me disse que agora tanto faz E que já me esqueceu Me disse que já passou da conta e não vai mais voltar atrás Ah, e agora tanto faz Ah, e agora tanto faz E que quem perdeu fui eu Me disse que os nossos sonhos já não valem nada mais Me disse que agora tanto faz E que já me esqueceu Me disse que já passou da conta e não vai mais voltar atrás Ah, e agora tanto faz E que quem perdeu fui eu Música Música